Fala pessoal do Mundo Fácil, já sei, você está pensando em comprar aquela panela elétrica de arroz para fazer aquele arroz perfeito, soltinho e muito saboroso, mas não sabe qual panela elétrica você deve escolher na verdade? Bem, por isso que a gente resolveu fazer esse review aqui para ajudar você a escolher qual das 6 melhores panelas elétricas de arroz é a melhor para você. A gente também vai separar aqui entre o melhor custo-benefício e a melhor para você. Tudo isso você vai ver nesse vídeo aqui. Então já ajuda a gente deixando aquele like maroto. Não esqueça que aqui embaixo tem todos os links, caso você se interessar com alguma dessas panelas elétricas. A gente sabe que as panelas elétricas ajudam a gente bastante, na verdade, e fazer aquele arrozinho soltinho e perfeito que numa panela elétrica é muito mais fácil, na verdade? Então a primeira panela elétrica que eu vou mostrar para vocês para você fazer aquele arrozinho legal é uma panela elétrica da Electrolux. Você encontra ela em 110 ou 220 volts. Ela tem capacidade para 1.8 litros, o que são equivalentes a até 10 xícaras de arroz. Lembrando que você também pode fazer outros tipos de comida, tá? Não precisa ser somente arroz. Bem, essa panela aqui ainda conta com uma tampa de vidro totalmente temperada. Seu interior é de aço inoxidável, totalmente escovado. Ela também tem um suporte para cozimento a vapor, se você quer fazer aqueles vegetais cozidos, o vapor é excelente. Ela também tem um recipiente inteiro removível que facilita a limpeza e que é antiaderente cabo elétrico removível. Que é aquele cabo que a gente liga na força. Bem, como o tamanho dessa panela é de 1.8 litros, você pode fazer aí diversos tipos diferentes de receita, sem se preocupar se o que você quer preparar vai caber nessa panela. Essa panela aqui também possui algumas funções como rápido, lento, sopa, manter aquecido e até desligamento automático. Então toda vez que o alimento seu chegar naquele ponto programado, ela vai desligar automaticamente e ainda ela entra no modo de manter aquecido. Bem, as dimensões dela são 24 x 8, 24 x 3 e 33.2 cm. O material dela é de prazo de aço inoxidável. Essa panela elétrica da Electrolux, ela é um produto indicado pela Amazon, tem mais de 89 avaliações positivas e o valor dela varia na casa de R$ 239. A segunda panela de arroz que eu vou mostrar para vocês é a panela de arroz da Mundial, a PE42. Você também encontra ela em 110 ou 220 volts. Você encontra ela em dois tamanhos diferentes, que são até 6 xícaras ou 10 xícaras. Você também encontra ela em duas cores diferentes, que é vermelho inox ou preto inox. Como falamos aqui, a capacidade dela é de 6 ou 10 xícaras, dependendo da sua escolha. Você pode fazer outros tipos de alimento, não é só arroz, você pode fazer doce, salgado, risoto, sopa, carnes, legumes, entre outras coisas. Ela consta como uma válvula de saída de vapor, que dá muito mais segurança para você, já que toda vez que ela chegar naquele limite, ela vai soltar o ar automaticamente. Ela também conta com um sistema de preparo saudável, que acompanha um cesto de cozimento de vapor, para você também cozinhar aqueles legumes e verduras no vapor, aproveitando muito mais as vitaminas da sua comida. Ela também consta como praticidade e limpeza, já que ela tem um coletor de vapor, que permite recolher toda aquela água condensada durante o funcionamento do vapor. Ela também tem uma cuba com revestimento antiaderente, que facilita assim a sua limpeza. Essa panela elétrica de arroz da Mundial, ela também tem uma tampa vasculante com trava, e ela ainda conta com algumas informações adicionais, como lâmpada de funcionamento na cor vermelha e de aquecimento na luz verde. Ela tem mais de 700 watts de potência. As dimensões do produto são 28 x 2 x 28 x 25 cm. Essa panela de arroz da Mundial, também é um produto indicado pela Amazon, tem mais de 280 avaliações positivas, e o preço dela varia na casa dos 167 reais. A próxima panela elétrica que eu vou mostrar para vocês é uma panela elétrica multiuso da Oster. Você também encontra ela em 110 ou 220 volts. Como falamos aqui, ela é multiuso, que permite o preparo de vários alimentos. O tamanho dela é de 1.8 litros. Ela tem capacidade então para 10 xícaras ou copos. Também possui um sistema de aquecimento que mantém o preparo do alimento sempre quente. Ela também acompanha um aparelho chamado Vapoeira, que permite o cozimento de alimentos no vapor. Ela também possui tampa de vidro refratária com ventilação, que permite a visualização do preparo dos seus alimentos. E sempre quando termina o preparo dos alimentos, ela emite um sinal sonoro para avisar você que o alimento está pronto. Ela é totalmente desmontável, que facilita assim a sua limpeza. Seu recipiente interno é antiaderente, então você não vai ter muito trabalho na hora de limpar ela. Você também encontra ela em 110 ou 220 volts. Ela tem 700 watts de potência. Sua dimensão é 29 por 29 por 30.3 centímetros. Ela tem mais de 60 avaliações positivas. E o preço dela varia na casa dos 240 reais. A quarta panela de arroz que eu vou mostrar para vocês é da Britânia. Você também encontra ela em 110 ou 220 volts. Você encontra ela em duas cores, sendo branca ou então preta. Ela tem capacidade para até 10 xícaras de arroz. Também consta com uma tigela, com revestimento antiaderente e sistema de aquecimento automático. Toda vez que terminar o preparo do seu alimento, ela vai manter o seu alimento quente por muito mais tempo. As dimensões dela são 27 por 5 por 27 por 5 por 55 centímetros. Ela tem mais de 69 avaliações positivas. E o preço dela pode variar de 140 a 230 reais, dependendo da sua voltagem. A nossa quinta panela elétrica de arroz, ela é da Mundial ANP E05. Você encontra ela em 110 ou 220 volts. Você também encontra ela em dois tamanhos diferentes, sendo no máximo 5 xícaras ou então no máximo de 10 xícaras. Você também pode optar por duas cores diferentes, sendo branco ou então preta. Bem, essa panela de arroz, ela consta com válvulas de saída de vapor, um preparo saudável de alimento, que acompanha um cesto de cozimento para você fazer aquelas legumes e verduras muito mais deliciosas. Ela também tem praticidade na limpeza, já que ela consta com um coletor de vapor, que condensa toda a água durante o funcionamento do aparelho. Ela também tem uma cuba com revestimento antiaderente, que facilita a sua limpeza. E essa panela de arroz da Mundial, ela consta com alguns acessórios extra, que é uma colher de um copo medidor, livro de receitas e ainda um manual de funcionamento. Bem, algumas informações adicionais é que ela consta uma lâmpada piloto que indica o funcionamento do aparelho e ela tem mais de 400 watts de potência. Suas dimensões são 23 x 6 x 23 x 5 x 25 cm. Ela tem mais de 219 avaliações positivas e o preço dela varia na casa de 140 reais. A última panela de arroz que eu vou mostrar para vocês é da Cadence. Você encontra ela em 110 ou 220 volts. Ela também consta com uma função chamada Keep Thermo, que mantém o alimento aquecido e na temperatura certa, após o tempo do preparo. Ela também conta com um sistema de praticidade, basta você colocar todos os ingredientes e apertar um único botão que o alimento começa a ser preparado. Ela conta com uma superfície antiaderente e a panela inteira é com revestimento interno antiaderente. Ela também tem um copo medidor e indicador de início de água para facilitar o preparo. A capacidade interna dela é de 4 copos. As dimensões dela são 24 x 24 x 25,2 cm. Ela tem mais de 70 avaliações positivas e o preço dela varia na casa de 135 reais. Agora que a gente já conheceu as 6 melhores panelas elétricas de arroz, para você fazer aquele arroz soltinho e maravilhoso, a gente vai ver qual é a melhor panela elétrica custo-benefício e a melhor panela elétrica para você. A melhor panela elétrica custo-benefício é a panela elétrica de arroz da Mundial. Já que ela é um produto indicado pela Amazon, tem mais de 282 avaliações positivas. Você encontra ela em dois tamanhos diferentes, em duas cores diferentes e também em duas voltagens diferentes. E o preço dela também é muito acessível. Então vale a pena dar uma conferida. Lembrando que o link de todas elas está aqui embaixo na descrição. Agora a melhor para você é a panela elétrica de arroz da Electrolux. Ela também é um produto indicado pela Amazon, que tem mais de 89 avaliações positivas. Você também encontra ela em duas voltagens diferentes, que ela tem capacidade para mais de 10 tipos de arroz. Além de vários outros preparos de funções que ela tem, como rápido, lento, sopa, manter aquecido e até o desligamento automático. E o preço dela também é bem acessível. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas seis panelas elétricas de arroz é aquela que você mais gostou? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu também vou deixar mais dois vídeos aqui para você continuar assistindo os próximos reviews aqui do canal. Desse jeito você sempre vai manter atualizado e ver qual que é os melhores produtos para você comprar. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.